A Carolina Caio do Cristiúma bate o córdone, gol olímpico, gol de quem não tem medo de ser feliz, Caio, Cristiúma 1, Grêmio 0, golaço de Caio. Segundo tempo, ataque do Grêmio pela esquerda, Cuca dá de meia bicicleta, o zagueiro Laguna entra de peito nela e mete contra. Isso parece até retirada do Laguna, 1 a 1, aí o jeito foi bater pênalti, Jair do Cristiúma vai lá e Gomes defende na primeira, e na segunda também. Lauzemir define a vitória do Grêmio, acompanhe, 6 a 5 nos pênaltis sobre o Cristiúma.